E aí galera, Gamer aqui quem fala, Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de update aqui pro canal, né, tipo, acho que foi na quarta-feira que eu fiz outro, né, texto, eu não lembro, cara, fiz essa semana passada aí mais um update, né, só que eu tô trazendo outro em seguida porque eu vi que é a necessidade de pôr alguns assuntos em dia, né, antes eu vou falar dessa gameplay de fundo aí, eu entrei na sala no modo veterano, que aí depois eu vi me dar conta que não era arroba camp, né, porque eu me lembrei que o título da sala tava 5 estrelas, é, hotel 5 estrelas, eu me liguei que não era arroba camp e já puxei minha QFC lá pra frente, comecei botando pra atorar, mas tava meio difícil, né, porque jogar de AK no Red Rock com esse monte de macros, o nego de prefário, o caralho 4 aí, fica difícil, né, cara, porque AK não é pra dar HS, é pra peitar, então os caras acabam conseguindo me catar do jeito, mesmo assim eu fiquei positivo, fiz umas kills bacanas, mas vamos que vamos aqui, né, falar do que importa, né, sobre o canal, primeiramente eu tenho que falar sobre Resident Evil 4, que não teve sexta-feira porque deu um erro na renderização de vídeo, eu não sei o que foi, eu tentei renderizar ele em 1080p, daí tentei renderizar ele em 720p, mas não tava indo nem a pau, velho, eu não sei o que diabos foi que houve, que deu aquele erro, né, eu suspeito que tenha sido o formato de vídeo que eu tentei usar, né, porque eu gravei em 1080 e tal, e acho que por causa disso ele chegava a tal ponto e não renderizava, dava algum erro desconhecido, e às vezes dava um erro de memória que eu não sabia identificar qual era, né, mas ok, eu vou refazer o vídeo, já que eu faço dois saves, eu vou fazer de novo, né, também é um vídeo de 20 minutos por aí, então acho que rapidinho eu refaço, né, velho, só que ficou chato, porque teve tanta cena legal, velho, eu fiz uma cagada muito louca, eu não vou contar em detalhes, mas eu espero fazer de novo a mesma cagada, né. A respeito de Rust, que o pessoal tá pedindo muito Rust no canal, galera, o servidor deu um rollback de 4 dias, muita gente saiu do servidor, já tava me ajeitando, na verdade eu tava gravando uns PVP legal, só que aí deu essa cagada, velho, jogaram uma comba em mim, cara, e não vai ter vídeo de Rust por um tempo, a gente tá se reorganizando, o servidor, galera, segue aí na descrição do vídeo, procura aí na descrição, que eu vou deixar o link do server lá do Rust pra quem tá interessado em entrar e jogar com nós, é sério, o servidor, tipo, não vai dar, é, não vai dar wipe, tão cedo, porque ainda tá no início, deu esse rollback escroto aí, velho, muita gente prejudicou, o nego deu rage kit, aí fudeu, tá gado, o servidor ficou vazio, um pouquinho vazio de novo, né, mas então, galera, tão convidado aí, pô, se você joga Rust, quer entrar no server, pode entrar lá aí, que a gente vai dar wipe daqui uns dois meses, no máximo, a gente perdeu muita coisa que tava fazendo pra poder fazer invasão e tals, e, pô, imorgou muito, então, tipo, vídeo de Rust, não sei quando vai ter, não adianta ficar me pedindo vídeo disso, daquilo, que eu só faço quando dá e quando posso, né, é, infelizmente, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu posso fazer, tem que tá tudo ao meu alcance, vocês têm que lembrar disso, né, que eu também tenho uma vida fora do YouTube e, às vezes, não fico só na frente do PC fazendo as coisas, né, cara, eu também trabalho em final de semana, que seria o tempo mais adequado pra gravar com a galera, mas, então, tem que lembrar desses detalhes, também o Infestation aí, eu parei de jogar Infestation, tá decidido, eu parei de jogar Infestation, porque o jogo tá muito morgado, e, eu vou tá aguardando aí, a saída do jogo que vai ser feito em cima do Infestation, né, cara, a Hammer Point lá, a Hammer Point, é, Hammer Point mesmo, é, anunciaram que vão fazer um novo jogo com base no Infestation, com o objetivo de sobrevivência, que é o que eu gosto no jogo, né, não é só o PVP, é sobrevivência, realismo, cara, se jogar um jogo de apocalipse zumbi pra ficar com aquela escrutidão do Infestation, tipo, é muito bom o PVP do Infestation, mas, tipo, o jogo é uma bosta, cara, eu sempre achei o jogo uma bosta, mas, eu até me divirto com ele, mas, francamente falando, é que o jogo é uma bosta, cara, não tem como negar, tipo, é uma grande enganação, jogo cheio de sujeira por trás, e, os fanboys vão me descer a porrada aí, vão descer o verbo aí, no coisa, mas eu tô pouco me fodendo pra esses negros, eu tô falando a realidade desse jogo, Infestation é uma bosta, mas é uma bosta que dá até pra se divertir, velho, isso é fato, mas ok, galera, então parei com o Infestation, vou esperar sair, o novo Infestation, uma vez que vai valer a pena, H1Z1 também, DayZ, cara, na moral, me arrependi de ter comprado, porque tá muita enrolação aquele jogo, não sai atualização de porra nenhuma, cara, tá muito chato, eu tenho esperança de que eles arrumem o DayZ e deixem o jogo bom do jeito que realmente tem que ser bom, que é um jogo muito maravilhoso, mas vamos lá, né, cara, então parei com o DayZ por enquanto, né, mas vamos que vamos, negado, tá aí, eu dei mais um recadinho, vídeos em 1080p, galera, eu decidi não fazer mais, porque eu descobri que, velho, fica bugando o Sony Vegas pra renderizar, e não é porque ele é bugado, e sim porque eu não tenho memória o suficiente, como eu falei no vídeo Resident Evil, ele fica dando um erro de memória, eu me estressei muito, pra renderizar em 1080, também os arquivos ficam, é, tipo, uma qualidade que eu quero renderizar fica muito pesado, e pra gravar também fica pesado, assim, entre aspas, né, o peso do HD não dá muito certo, eu sei lá, cara, eu me sinto mais confortável por enquanto fazendo 720p, inclusive 720p tá de muito boa qualidade, né, não faz mal, youtubers muitos grandes aí, eles também fazem 720p, então não tem nada de errado, cara, se a internet no Brasil fosse muito zica, eu me incomodaria, mas como não é todo mundo que tem internet boa, então, por enquanto, até eu comprar os 8GB de memória em um HD novo, eu vou me segurar aí com os coisas, né, porque o processador, ele deu conta do recado no DxStory, mas o HD ainda não dá muita conta do recado, e pra renderizar em 1080p tem que ter uma memória boa, porque consome pra caramba e tal, eu não sei, fica dando um erro de memória, então, é, por enquanto, vou continuar em 720p, que tava indo muito bem, renderiza muito, muito, muito rápido mesmo, e pra postar também é uma maravilha, porque o formato lá, o formato MKV, que fica, tipo, um vídeo de 2GB passa pra 800MB, eu posto rapidão, com essa internet escrota que eu tenho, que, inclusive, por causa dessa internet, ah, mas, tipo, antes de falar da internet, também das memórias, cara, me esqueci, BF4 tá bugando muito, cara, não vai dar pra gravar BF4, só dá pra jogar, pra gravar não dá, porque começa a bugar, porque essas minhas memórias são bugadas, que são duas memórias diferentes, de marcas diferentes, eu acho que isso que fica bugando, né, então, BF4, infelizmente, só daqui pra agosto, quando eu comprar novas memórias, né, que eu vou terminar de pagar as dívidas, eu vou priorizar as memórias, depois o HD, aí vai tá de boa, aí eu vou poder mandar bronca. Então, não me perturbe pro BF4 no momento, cara, BF4 no momento não dá, cara, eu queria muito gravar, se eu arrumar um jeito de deixar ele leve, eu trago pra vocês, mas também tem a parada que eu falei, né, de agosto aí eu vou voltar, eu não vou ficar sem live, fazer live até agosto, porque daqui pra lá eu vou mudar minha internet, essa minha internet tá muito bugada, cara, até dá nojo de jogar certas coisas, o ping fica muito zoado, ultimamente não venho fazendo live, porque parece que todo final de semana essa bexiga fica dando oscilada, e então espero que vocês aguardem aí, daqui pra agosto eu vou mudar, também, né, é bom fazer live com melhor qualidade, tipo, eu vou botando em 30 MB, e quanto maior a internet, melhor a qualidade da live, né, então vocês tem que entender isso, e cara, não vai fazer muita falta não, é bom que eu vou voltar com um PC bom, e vou poder trazer live de tudo que eu quiser, né, cara, então aguardem, cara, só aguardem, por enquanto vamos lá continuar com os vídeos bem loucão aí, vou tentar trazer Tirano Piras no PB de novo, vou reunir a galerinha lá, chamar aquele veiador DS, o Japa, vamos fazer um SF bem maroto, já tem até um CFzinho aí pra botar no Tirano Piras, que ficou legal, ou seja, já tem umas cenas lá com a Belinha pra gente fazer bullying com ela, e daí vai, cara, eu tô querendo coisa aí, Gameplay de Warface também vou voltar a trazer, pelo menos acho que uso por semana, também de PB que eu trago 2x3, Titanfall, a sériezinha vai mandar bronca, Resident Evil 4 aí, toda segunda, segunda, quarta e sexta, então, tipo, pra quem tá assistindo esse vídeo, bom, agora tá sabendo de muita coisa, quem não assistiu vai ficar mexendo no saco, e eu vou simplesmente ignorar, cara, porque de que adianta o cara ficar cobrando, se não faz a parte dele, né, que acompanhar o canal, velho, então, tipo, eu espero, cara, é isso mesmo, eu vou ter que ignorar, cara, se você ver alguém comentando isso, se quiser responder, responda, velho, porque é chato, você faz um vídeo querendo informar o pessoal, e esse cara depois vem cobrar, sendo que você já falou a respeito daquilo em um outro vídeo, né, velho, então, é isso aí mesmo, cara, tem que ser rígido às vezes, cara, porque é foda, velho, cansei de receber comentário do negro perguntando coisas que eu já falei em um milhão de vídeos, então, vamos continuar aí, quando der, eu posto dois vídeos por dia no canal, né, naquele horário maroto de sempre, é nóis que tá, gameplay terminou aí, vocês viram que eu dei umas cagadas bem sinistras, às vezes, aqui e ali, de HS, né, é nóis que tá, falou, um abraço, eu agradeço aí pra quem assistiu, falou, fui! Tchau, tchau!